Bom, o senhor amanhã estará no Morumbi, 9 da noite, nesse jogo com os amigos, né? Ah, é bom, né? A gente fica feliz e quando der a gente retribui. Não financeiramente, mas é o seguinte, o Dorival que, no fim das contas, acabou realizando duas atividades antes desse duelo. A expectativa era apenas um, mas o Dorival que acabou não comandando um treino na Venezuela ontem, mesmo com a equipe voltando desgastada de madrugada da Venezuela, o Dorival comandou uma atividade no CT do São Paulo e hoje finalizou os trabalhos visando esse duelo contra o Goiás. Não temos boas notícias com relação aos retornos, porque nem Arboleda e nem Rodrigo Nestor evoluíram com relação àquela fadiga muscular, né? Ambos com uma fadiga muscular e, novamente, os dois atletas desfalcam o São Paulo. Não viajaram para a Venezuela, ficaram fora do jogo de terça-feira, né? Mesmo com os titulares viajando, boa parte entrando ao longo do segundo tempo nessa vitória do São Paulo por 2 a 0. Os dois ficaram por aqui, justamente, né? Tentando essa recuperação a tempo. O que não aconteceu, portanto, São Paulo segue sem dois atletas importantes, Arboleda e também Rodrigo Nestor. Mas o Dorival, aparentemente, não perde ninguém para esse jogo dos atletas que já estavam à disposição. Pode ganhar, quem sabe, reforços com relação ao David, que vem treinando nos últimos dias, né? O David já está há um tempo sumidinho desse time do São Paulo, desde a saída do Rogério Senne, né? Até mesmo um pouco antes, o David teve um problema muscular um pouco mais grave e desfalcou o tricolor aí nas últimas rodadas. E também com relação ao Mendes. O Mendes, que ficou de fora dos últimos dois jogos, vinha com dores no pé, também treinou normalmente nos últimos dias. Quem sabe aí, esses dois atletas, o Mendes é mais fácil ficar à disposição por conta do tempo que ele ficou de fora, um tempo mais curto. O David, acho que vai depender muito de uma avaliação por parte da comissão técnica, se ele reúne condição física, né? Aos poucos vai recuperando isso, mas dependendo do que o Dorival imaginar, o David pode ficar à disposição amanhã no banco de reservas. E aí, obviamente, a gente pode cravar aí o retorno dos titulares à equipe do São Paulo, depois desse duelo contra a equipe do Puerto Cabejo, em que o Dorival optou por uma formação ali um pouco mais alternativa. E aí, a gente já pode até esboçar um tricolor paulista para esse jogo, com Rafael no gol, Rafinha do lado direito, sem o Arboleda novamente. Eu acho que a zaga será a mesma do duelo contra o Vasco na semana passada, no sábado passado, ou seja, com o Beraldo e Diego Costa, uma defesa, um miolo de zaga made em Cotia. E do lado esquerdo, o retorno do Caio Paulista, o Patrick foi titular contra a equipe do Puerto Cabejo. Meio de campo do São Paulo, acredito eu, com Pablo Maia, Gabriel Neves, e aí com a ausência do Rodrigo Nestor, o Dorival Júnior deve escalar o Michel Araújo, portanto, então, Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo, e aí, quem sabe, de novo, assim como foi contra o Vasco da Gama, um trio ofensivo com o Marcos Paulo, Luciano e Caleri, ou mesmo, ele pode abrir mão de um desses atacantes, muito provavelmente o Marcos Paulo, para escalar o Wellington Rato, que vai ter uma sequência. Foi bem contra a equipe do Puerto Cabejo, marcou um gol de falta, o São Paulo não marcava um gol de falta há mais de um ano e meio, então, o Wellington Rato, aos poucos, vai ganhando essa confiança também do Dorival Júnior, então, vai depender muito do que o Dorival imagina. Ou com o Wellington Rato ali, ou mesmo com esse trio formado por Marcos Paulo, Luciano e Caleri, o time do São Paulo não deve fugir muito desse não, viu, Soler? Então, um repeteco aí desse provável São Paulo, para eu anotar direito aqui. Vamos lá, então. Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, Beraldo e Diego Costa na defesa, e Caio Paulista do lado esquerdo. Meio de campo, com Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo, Marcos Paulo ou Wellington Rato, Luciano e Caleri, deve ser o time do São Paulo para enfrentar amanhã. Nove da noite, o Goiás no Morumbi, com mais de 45 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Soler? Oito, nove, dez, são dez jogos seguidos sem perder de São Paulo, né? Onze jogos. Onze jogos. Dez com o Dorival e um com o Rogério Ceni. Um com o Ceni, é uma vitória contra o Porto Cabejo. E três vitórias seguidas. Três vitórias seguidas. O Dorival que tem dentro desses dez jogos são seis vitórias e quatro empates. São Paulo, embalado e com o Alexandre Pato. Aliás, o Alexandre Pato, amanhã, tal qual aquele dia dos namorados, né? Que ele levou a namorada para assistir um Vasco e... Não sei se era Vasco e Figueirense, né? Acho que era um Vasco e Figueirense. Amanhã o Pato estará presente no Morumbi nesse grandioso horário das nove da noite. Vamos ver se ele vai levar a senhora Bravanel para o confronto, né? Pelo menos não é dia dos namorados. Está chegando, hein, Gustavo Soler? Mas... Está chegando. Não é dia dos namorados. Foi véspera do dia dos namorados. Foi um 11 de junho que ele levou para passar exatamente a virada para o dia 12. Ali curtindo um sambasso na barreira do Vasco, que é algo extraordinário. Foi exatamente um Vasco e Figueirense empate por um a um. Nossa. Incrente. Sabe curte, sabe viver no ação Alexandre Pato. E aí, questionado sobre a reportagem, Pato respondeu. Vim ver o jogo. Limitou-se a dizer o atacante do Milan. Bora. Espetacular. Amanhã o Pato irá ver o jogo do São Paulo. Mas não deve ser apresentado para a torcida, nada disso. Ele só estará presente no Morumbi, segundo algumas pessoas já passaram para a gente.